Ligando e você precisa tomar uma decisão? Agora! Estão abertas as inscrições para o vestibular 2020.1 da FACENE. Referência na área da saúde na Paraíba. São nove opções de cursos. Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, agronomia, medicina veterinária, radiologia e o novo curso de psicologia. Todos com excelentes conceitos no MEC e no guia do estudante. A FACENE tem 20 anos de excelência em qualidade de ensino na Paraíba e conta com hospitais conveniados. Exclusivos! Duas clínicas de escolas, fazenda escola, academia e professores mestres e doutores. Inscreva-se pelo site facene.com.br ou utilize sua nota do Enem de qualquer ano e garanta descontos de até 60% nas mensalidades e na matrícula. Ligue 2106-4777. Quem compara, escolhe a FACENE.